Para fazer um coração de boi, nós vamos precisar, obviamente, de um coração, né? Existem várias maneiras de você fazer um coração. Aqui eu tenho um coração inteiro, gente. Olha aqui, ó. Sem frescura. É o mesmo formato de um coraçãozinho de galinha. É um coração. Nós vamos dar uma limpada nele. Nós vamos tirar esse excesso de gordura aqui. Ele veio praticamente limpo do açougue, tá vendo? Mas tem uma gordurinha aqui que a gente não quer porque não faz bem pra saúde. Gente, esse meu coração é lá do Big Carnes, que fica aqui em São José do Rio Preto. Lá perto da rodoviária. Eles têm vários tipos de carne, inclusive todos os miúdos. Bom, com esses pedaços cortados em quadrados, então, a gente vai fazer na panela. Meio que frito, meio que ensopado, com um pouco de caldo feito com vinho e temperos. E esses daqui nós vamos fazer a milanesa, que fica delicioso. A família não vai saber nem o que tá comendo coração. Vai achar que é colchão duro. Vou mostrar pra vocês. Panela quente no fogo. Fileto de azeite. E agora nós vamos começar, então, a selar o nosso coração. Olha o chiado. Vamos começar a temperar agora com os nossos temperinhos favoritos. Primeiro eu vou colocar o alho picadinho. Vou colocar folhinha de louro, que é extremamente digestivo, que eu gosto de colocar em tudo que eu faço. E vamos colocar também os temperos secos, né? Você usa os seus favoritos. Eu tô usando aqui alho em pó, páprica defumada e pimenta do reino. Nessa hora aqui, a gente já pode colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho só. Depois, se faltar, a gente pode corrigir. Um pouquinho de vinho tinto seco, que é pra fazer aquele molinho no fundo da panela que a gente tanto ama. Agora, gente, a gente tampa e deixa ele cozinhar um pouquinho. Enquanto o nosso coração de boi tá lá fervendo lentamente pra apurar e ficar com aquele gostinho que a gente gosta, eu venho aqui falar pra vocês da Foz do Marinheiro Eco Resort. É um hotel fazenda pra toda a família, com várias atividades pras crianças e também para os adultos. Além de uma cozinha completa. Acesse o site fozdomarinheiro.com.br e faça a sua reserva, tá bom? Gente, agora chegou aquela hora que a gente coloca umas coisinhas coloridas, porque prato tem que ser também bonito aos olhos. Então, eu tô colocando aqui uns pimentões, que obviamente você vai colocar se você gostar, né? Vou colocar também um pouco de cebola, todos cortados em rodela. E finalizar com os tomatinhos amarelos e vermelhinhos. Tampo aqui por um minutinho pra dar uma murchada no pimentão e na cebola e o prato já está pronto. Agora eu vou mostrar pra você uma segunda maneira de fazer o coração de boi que fica delicioso. Você corta os bifinhos, aí você tempera com sal, pimenta. Vou colocar um pouquinho de sal também aqui na minha farinha panko e aqui no meu ovo. Um pouquinho de pimenta do reino. E agora, gente, é como se faz uma milanesa mesmo. Você passa no ovo e na farinha e frita. Só que antes eu vou passar na farinha de trigo. Óleo quente. Você vem e coloca os bifinhos. Frita aí até dourar. Gente, tô colocando ele na grade aqui. Fica pra escorrer bem o óleo e ele fica bem sequinho. Mas se você não tiver, você pode usar só papel toalha mesmo. Bom, tá aqui então duas maneiras de fazer coração de boi. Existem outras. Existem pessoas que fazem na panela de pressão, que fazem assado, recheado. Existem outras pra você ver como é que essa carne é dinâmica e pode ser trabalhada de várias maneiras. Esse daqui é milanesa. Você pode transformar numa parmegiana. É só colocar o tomate e queijo, levar no forno e servir até com macarrão. Fica delicioso. Esse daqui você pode servir com arroz e feijão, simplesmente com arroz ou como aperitivo, com uma bela de uma cerveja gelada. Vou te lembrar pra não esquecer de seguir o nosso canal lá no YouTube. Lá você vai achar essa receita, já hoje mesmo ela já tá lá. E outras que nós já apresentamos a você aqui no nosso programa Malu Visita. Estamos também no Instagram e lá fazemos reels das nossas comidas diárias quase todos os dias. E também o backstage do nosso programa, quando a gente vai entrevistar as pessoas, as festas que a gente vai, eu ia, né? Mas logo, logo elas voltam. Então siga a gente lá, arroba Malu Visita e o nosso canal do YouTube. Ah, quero pedir pra você também, pra você deixar um recado. Deixa um recado lá pra mim, fala de que cidade você é. E se você fizer uma das nossas delícias, não se esqueça de postar no Instagram e marcar o arroba Malu Visita, pra que eu possa recompartilhar. Você vai me deixar muito feliz, tá bom?